E olá pessoal. Quem tá aí? Quem já chegou? Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos que vamos gente. A aula de italiano. Uma base pelo menos. Ao menos a base, né? Que é fundamental. Quem já tá aí? Vamos deixando oi. O André. O André sabe falar italiano melhor do que eu. Tchau, André. Assina pra ele. Tudo bem com vocês? André é número um. Falou no número um. O André tem que estar aqui dando a aula, porque ele sabe falar italiano muito bem. Desapego top. Sejam bem-vindos. Já já vamos iniciar a introdução do curso. Enquanto isso, vamos descontraindo aqui. Vamos esperar o Andressa. Andressa, seja bem-vinda, Andressa. Nossa designer. Agora temos uma amiga designer, gente. E chique. Fernanda, seja bem-vinda. Olá, Fernanda. Vamos esperar mais um, dois, três minutinhos. E aí, como é que está o sábado de vocês? Aqui hoje fez bastante sol, porém, deu uma chuvinha no finalzinho da tarde. Uma chuvinha de primavera, sabe? Aquela pra aguar as flores e depois foi embora e o sol voltou. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco iremos começar a introdução do curso de italiano básico para estrangeiros que pensam em migrar, que pensam em vir passear. Temos uma amiga designer muito talentosa, por sinal, Andressa. Parabéns. Estou esperando o seu currículo. É verdade. Chinelos de luxo, perfil muito lindo também. Faz trabalhos muito bonitos, que eu curto bastante. E já quero encomendar depois um chinelinho para mim e para a Isabela. Bom, eu acho que podemos começar. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o marido da Carol, moro aqui, eu sou italiano, morrei no Brasil, oito anos. Muitos anos, não, oito anos. E o que acontece? Nós, por que decidimos fazer esse curso? Porque conversando com a minha esposa, ela me falou que tem muita gente interessada. Tem gente que quer vir mudar, já é para morar. Tem gente que, desculpa o português, mas não falando direito, estou fazendo muita fatica. E o que acontece? Tem muitas pessoas que querem mudar para cá e não sabem ou não têm condições, digamos, o tempo para aprender o curso. Aí, decidimos ajudar vocês, porque o mínimo de italiano, vocês têm que saber se quiser mudar ou também só para fazer um passaporte. Porque aqui na Itália, a burocracia também é muito difícil. Vai ter coisa que não vai, como eu posso falar, não vai conseguir fazer sem o básico. Então, vai precisar de um, de um, al menos um básico de italiano. Sim, o nosso intuito, como meu marido falou, é de ajudar vocês. Lógico, a gente não é maestro, né? A gente não é professora. Não somos professores. Graduados, mas nós queremos repassar as informações, o nosso conteúdo de italiano, que a gente já sabe, né? Tendo um italiano nato aqui, né? É um italiano nato. E eu, como brasileira, que estou aqui já há quatro anos, já aprendi a base, o fundamental para mim viver aqui. E está passando, repassando isso para vocês de uma forma bastante dinâmica, uma forma bastante fácil, né? Sem complicações, para que vocês possam vir já nessa pegada de saber perguntar em algum cartório ou em alguma prefeitura. Tchau para a Francine, né? Francine. Francine. Querida aqui, nossa seguidora querida. Então, assim, saber pedir um café ou uma informação no comune, enfim, para ajudar vocês nesse passo inicial. Bem, moca, pedir um café no comune não há um bar, vamos pedir um café no bar e pedir informação no comune. Tirando as brincadeiras. Então, eu estava reparando, foi ver algumas apostilas aqui, feitas de curso para estrangeiro. E eu posso te garantir que eu, italiano, lendo esses livros aqui, nem eu sei. Tem muitos verbos que vão mentir, não, nem eu sei. Quello que eu acho é que uma pessoa que vem de fora, como eu fui no Brasil, quer saber, precisa saber o básico. Pedir informações, pedir, como falou a minha esposa, um café. É a sobrevivência. Porque que eu me pergunto, o verbo, ou poder fazer, ou poder saber falar, não vai ajudar vocês. Gerúndio do verbo, tá? Gerúndio do verbo não vai servir. Número romano, achei até número romano. Eu também aprendi quando eu estava, quando eu era mais novo. O que eu acho é que, não sendo professor, eu acho que vocês têm que saber o mais básico possível. Quando vocês mudarem para cá, aí sim que vai aprender palavras novas, vai aprender conceitos novos. Estava conversando com a, até minha esposa estava conversando com ela. Eu tenho uma cia que me ajuda com o curso básico de inglês. E posso garantir que conversando com ela, ela mesma me falou, um italiano médio utiliza 500 palavras. Não vai utilizar muitas coisas. Então, já se você sabe falar o básico... Já vai conseguir levar sua vida tranquilamente aqui. Vai para frente. Né, André? O André pode dizer muito bem. André, André, Giovanni, Giovanna. E assim, de que o básico, se você souber o básico, você consegue fazer praticamente tudo aqui, gente. É uma língua latina, como a nossa. Tem muitas palavras que não são iguais, mas que assomilha muito, que lembra muito, né? O nosso modo de falar brasileiro. Então, o italiano não é difícil. Não é difícil. É complicado aprender a gramática, assim como é complicado aprender a gramática do Brasil, né? O português, a gramática do português. Então, assim, não vamos passar por esse nível de gramática. Vamos mesmo ensinar vocês os diálogos, como perguntar, como pedir uma informação, como pedir um prato no menu ou alguma coisa em um restaurante, um bar. Enfim, coisas práticas da vida, tá bom? E vocês vão ter toda a liberdade também de poder perguntar para a gente, né? Tirar as dúvidas, ou, por exemplo, se eu for numa imobiliária, Carol, como é que eu posso chegar, ou Giuseppe, né? Melhor, Giuseppe, como é que eu posso chegar na agente imobiliária e perguntar tal informação? Ou perguntar tal tipo de casa? Enfim, esse tipo de coisa que a gente quer repassar para vocês, de forma a estar ajudando, de forma prática, dinâmica, sem complicação, sem... E que vocês também possam ter essa abertura e ter um apoio, uma pessoa, pessoas para ajudar vocês nessas coisas do dia a dia, tá bom? Eu passarei só a uma pergunta, primeiro. Por que vocês querem estudar italiano? Só para entender, às vezes, quer estudar para mudar, estudar para passaporte. Queria mais saber o motivo real de vocês. Para retirar a cedidania, para passeio... Passeio... Por que quero, quero... Estou perguntando. Porque eu, para dar uma base, eu preciso saber, pelo menos, mais ou menos, o que vocês... Qual é o objetivo de vocês? Lilian, você vai ter alguém que vai responder? Olha, a Andressa já falou, eu quero conseguir conversar para trabalhar e estou vivendo aqui. para trabalho, para me mudar, a Francinete. E a Andressa também veio tirar a cidadania. Então, aí, já é um ponto que volta para a documentação, né? Para conversar com pessoas do comum. Agora, Itália. Tchau. Álvaro, Adriano. Ok. Me mudar, mudar para Itália, se tudo é exercício, um ano que vem. Amém. Perfeito. Ok. Mudanças. Então, a maioria, como eu entendi, é mudança de país. Ok. Mais alguém? Vamos ver se tem mais alguém. Estudar futuramente. Ótimo. Veramente ótimo. A escola aqui... A escola é boa. Não vou mentir, não é muito boa. Educação é boa. Funciona. A única coisa que, infelizmente, vai estudar coisa que não vai precisar no dia a dia. Estou falando da estudante. É muito amplo, né? O currículo educacional aqui é muito amplo, gente. Eles abrangem vários, vários segmentos que, no Brasil, eu vi, assim, alguns livros, algumas coisas que ele estudava, que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui eu nem sei como é que é feito. No Brasil, a gente nem imagina a amplitude do ensino. Ok. Estudar. Mais alguém? Para quem chegou agora, a gente está querendo... O meu marido perguntou para vocês o real motivo que faz vocês quererem aprender o italiano, que faz vocês quererem participar desse curso. Agora, às vezes, vou falar porque estou estudando, mas acho que o que falta é contato com o italiano, porque ainda estamos ficando mais em casa por conta do processo de cidadania. Isso, digamos que é o conselho que eu vi, e posso dar à Andresa, se você já está aqui, o bom seria sair e conversar. Na cara de pau. Vai na cara de... É, exato como eu falo ela, porque vai ter que conversar, porque o idioma vai ter que aprender só conversando. Nativos, né? Às vezes, você conversando com outro brasileiro que está aprendendo italiano, não é uma coisa boa, não. É melhor você conversar com um nativo, uma pessoa... É um italiano mesmo, que vai te ajudar mais, principalmente na fala, não falar. Outra coisa que eu queria falar é a seguinte, a Andresa. Já aconteceu comigo que vai pagar a mim. Isso é normal. Eu passei... Quando estudei português no Brasil, estava trabalhando, conto uma coisa bem rápida, estava trabalhando em um restaurante, eram 15 dias que cheguei no Brasil, não sabia nem conversar, não sabia nada de português. O cara me falou, traz a saideira para mim. Foi no frio, na dia dela, a caçar a saideira. Tanto é que é normal, vai passar por isso. O mico dele é que alguém pediu a saideira, o garçom foi lá procurar, mas onde é que está a saideira? Então, vai acontecer, então é bom que você saia e converse com o quanto mais gente possível. É só assim que você vai agregar também palavras novas no seu vocabulário e também termos usados na região que você mora. Fazer cidadania e morar. Ok, Cláudia? Basicamente, o motivo é a comunicação básica. Ok. Essas coisas fazem parte, né? É verdade. Pagar mico é o fator principal da vida do imigrante, gente. Pagar mico. A Sheila, coitada. Ok. Bem-vindo, Rafael, também. O sol dos micos que ele pagou. A Sheila foi bastante mico. Faz parte. Não tem como fugir. Faz parte. E tem que pegar também como uma brincadeira. Não como uma coisa pessoal, porque estou reparando que tem muitos que acham que é uma coisa pessoal, mas não é pessoal. Acontece com todo mundo. Aconteceu comigo também, gente. Bem-vindo a Coelho. Coelho Leandro. Leandro Coelho, sim. Uma vez, eu fui cumprimentar uma pessoa que estava grávida e tinha um menininho, né? Já tinha um filho. Eu falei, nossa, é um fratelino ou uma fratelina? Juro pra vocês, gente. Eu perguntei se era um fratelino ou uma fratelina. E ela era uma soralina. Ai, ai. Ok. Quando chegar aqui para levar isso, eu não imagino. Faz parte, né, amiga? Então, é isso, gente. É principalmente ter a coragem de, assim, não se prender. Tem que perguntar mesmo. Tem que ir na cara de pau. Tem alguns italianos que são mais fechados, mas vai ter sempre aquele italiano disposto a bater um papo com você. Ter aquela paciência de te escutar e de te ajudar na pronúncia, te corrigir. Não fique achando que é ruim a pessoa ficar te corrigindo, mas é uma coisa boa. Então, assim, fica feliz se alguém te corrigir. Olha, assim, tal palavra, igual eu falei, fratelina. Ela é uma sorelina. Então, assim, eu peguei isso como uma correção para me ajudar. Não para me criticar, para falar que eu sou uma burra que não usa a palavra italiano. Mas é isso, faz parte e erros é o que nos ajuda a aprender mais rápido. Ok, então, eu propongo o seguinte, eu e Carol estávamos, como é, na primeira live que nós estamos fazendo, do curso, estávamos também pensando um modo para passar esse curso. E como é, primeira lição, então, estávamos pensando em expor para vocês o jeito de se apresentar. Como se apresentar aqui? Como nós se apresentamos. Coisa para fazer é coisa da não fazer. Porque o italiano é meio chatinho, sobretudo nas apresentações é muito chato. do tipo quando falam diferença nord-sud tem essa diferença, tem muita diferença, sobretudo porque o sud é mais aberto rispetto ao norte, então, depende muito do lugar que você vai, se for norte ou se for sud. Faccio exemplo, eu morrei no sul, no sul, pescar é considerado no sul e centro-sud. E estou morando aqui em Lugo, que é uma cidade de um norte na Emilia-Romagna, e tem parente aqui, e eu posso garantir que eu, como um sobrinho, quando vou complementar um parente, eu mesmo tenho que estar acerto com o que eu faço. Tem uma cidade que eu me azerdei a complementar ela em manhã muito abraço, coisa e così, e não... E se fica... Ficou... beijinho, coisa e così, tra gente, diciamo, depende muito onde você vai morar. É verdade. Então, quando nós apresentamos, temos um jeito de conversar, ok? No caso, vou propor um exemplo de apresentação. Uma simulação. Vamos fazer uma pequena simulação para você entender. primeiro passo, o que vocês têm que saber é como se apresentar. Eu me chamo Zé Pemudia, nascido em, moro em... Por que isso? Porque mesmo quando vai fazer o permesso de sojourno, vão te pedir o seu endereço, onde você mora, às vezes, dependendo também da carteira de identidade, vai te pedir cor do olho, do cabelo, vai te pedir várias situações. Aí, então, o que vamos fazer? Vamos fazer uma pequena simulação dela para mostrar para vocês como é uma apresentação. Assim, tanto... Se tira para ver. Diver um pó. Não mude, porque estamos limitados aqui de espaço. Primeiro passo é a mão. Vai ser uma apresentação, assim, porque depende muito do tipo de assunto. Aqui é uma apresentação informal, mas poderia ser uma apresentação para procurar trabalho ou para algum interesse específico. Aqui vai ser uma apresentação informal, tipo, encontrar a pessoa na rua. Então, se for uma pessoa que eu conheço, que eu conheço, querendo ou não, talvez estamos dentro um amigo, vamos, eu converso com ela, estou conversando com ela, escolho um amigo dela, um amigo dela, que eu vou fazer? Piacere? Ciao, piacere. Mi chiamo Giuseppe, como te chiami? Eu me chiamo Caroline. Caroline? De onde você é? Eu sou de Brasile. Brasile? Quale città? La minha città se chama Unai. Ok. Como é que funciona? Traduzido. Mi sou apresentado com ela, perguntei, como se chama? Onde ela mora? Porque geralmente nós quando conhecemos outras pessoas, eu também, André sabe melhor do que eu, quando conheci um amigo do André, quando nós nos apresentamos, geralmente se pergunta de onde é, em qual cidade, em qual região, então é muito importante, as primeiras coisas que você tem que saber é a região da Itália, porque a Itália tem 20 regiones, então se chama Regione, seriam os estados, praticamente. Sim, tipo os estados no Brasil. Temos o, então, a região, dire o nome, o cognome, e, soprattutto, quando nos conhecemos, a ver um... opa, abbiamo spostato a telecamera, estava dizendo, ah, tem uma... tem uma... para iniciar, diciamo, começar uma conversação, ok? então, eu me apresento, nome, cognome, lógico, lógico, não vou falar endereço, onde moro, endereço, informações, tipo, cidade, a idade, pode, né, pode perguntar também, a idade. é, que, coisas mais pessoais, sempre, depois de um tempo, com a conversa, mais, em... ah, se tiver dúvida, ou pergunte, ou é... Pode interagir, pode interagir, sem problema. Porque nós ainda, está, está destravando também, tá bom? Então, vamos aí, interagir, pode perguntar, pode falar, pode dar conselho, pode nos corrigir também, tá? Porque não somos, é, perfeitos, e estamos aqui, para aprender também, com vocês. Então, é, quindi, apresentações, primeiro passo, nome, cognome, que serve sobrenome, eh, indireço, cita, indireço, scusami, isso é per o permissão, cita, 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 e, 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 cominciamos na primeira conversação. Nunca, almeno, conselho meu, é, não é uma coisa obbligatória, não é uma, é chiqueta, diciamo, ma, uma, quando você, uma interação com outras pessoas, evita, abrace, beijo, ou, almeno, os primeiros tempos. A colorosidade brasileira, as poucas gente vai perder também, gente, com o tempo, porque nem todo mundo aqui não gosta, igual a da tia dele, foi uma, foi uma surpresa até pra mim, que ela chegou a fazer assim, tipo, não, não, não me beija, principalmente depois do call, do, do vírus lá, que vocês sabem, muita gente ficou mais restrita a esses toques, né, já mão a mão, já é uma coisa ainda que aceitam, mas beijinhos, abracinhos, nem todo mundo aqui gosta não, viu, então, ficou o tempo. Então, nada de beijo, abraço, pelo menos nos primeiros tempos, não porque com o tempo, não, com a pessoa, pode depender da região a região, porque se você vai no sul, é, é, é como os brasileiros, é um abraço, te faz entrar em casa, então, o conselho meu, é, não, é, não dar muito abraço, beijo, pelo menos nos primeiros tempos, pois, quando as coisas começam a fluir, aí sim, não tem problema não. Até sorrir demais aqui no norte, no sul não, mas, eles acham estranho quando a gente fica sorrindo demais, tipo, tem alguma coisa errada, a pessoa não para de rir, eu, né, gente, eu sorri o tempo inteiro, então, tem muita gente que acha estranho. E querendo ou não, aqui no norte, as pessoas são mais estrangeiras, que, alienígena. Sim, muito importante saber isso, europeu no geral, né, nesse primeiro contato, não tem tanto contato, eu gosto disso, eu também, assim, é bom dar aqueles três beijinhos, mas tem, né, a gente nem sempre quer estar afim, porque eu gosto mais desse contato depois que eu conheço, isso mesmo, depois que você tem uma intimidade, uma amizade já foi formada ali, aí é uma coisa natural, eles até perguntam, ah, eu cumprimento o brasileiro, geralmente brasileiros se cumprimentam assim, eles perguntam, gente, as costumam perguntar, como é que brasileiros se cumprimentam, é três beijinhos, é dois beijinhos? Então, assim, tem uma certa curiosidade, brasileiros aqui, são muito, eles têm, eles são muito apegados a brasileiros, gostam mesmo de saber, como é que a gente faz, e tudo, eu vi uma vez, um reels, muito legal, de uma menina que ficava sambando o tempo inteiro, porque ela mostrava como os brasileiros são vistos pelos estrangeiros, pelos outras pessoas, é como se a gente ficasse sambando sorridente o tempo inteiro, e não é bem assim, né? É inteira. Então, outra questão, quando um se apresentam, em manhã, em vez, vamos em, como posso falar, como falo Carol, em comuns, ou em, geralmente, não é que nos apresentamos, então, então, ah, uma outra coisa importante, é, saber falar, bom dia, boa tarde, boa noite, os cumprimentos, desculpa, que o português também estou, tem que praticar, tem que praticar bastante, então, tem que saber se cumprimentar com as pessoas, eu estou falando da Itália, principalmente as pessoas italianas, só falta ter mais coragem para conversar, sempre acabo conversando no inglês, é normal, é normal, porque quando você tem mais de um idioma, acontece isso. Ainda mais na cidade que você deve estar, assim, deve ter mais facilidade de falar inglês, porque tem mais turista, né? Mas quando é cidade muito turística, geralmente é fácil mais encontrar pessoas, gações que sabem falar inglês do que o português, então é mais fácil da gente se entender. Então, o que podemos falar? Apresentações, sempre falar bom dia, boa tarde, boa noite, por que isso? Porque, essas são as coisas básicas, que um estrangeiro tem que saber, então, começamos, bom dia, então, bom dia, então, sempre prima de uma conversação, apresentação, errore meu, se não me sou sbagliar, ok? Primeiro vai o bom dia, o bom dia, ou a boa noite. A diferença do Brasil, o bom dia, bom dia, então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Passado a bom dia, podemos dizer, ou bom dia, ou bom dia, ou bom dia, bom dia, bom dia, bom dia não se usa, se usa pouco, mas não é errado, Então, se você quiser falar bom dia ou bom pomeriggio, não é errado. Então, pode falar bom dia ou bom pomeriggio. Quando chega até tarde, então seis horas, mais ou menos, sete horas da noite, se fala bom dia. Então, depois das sete horas temos o bom dia. Então, a boa noite, aqui na Itália, se fala depois de quando se despegue. Então, se você chega em um restaurante, depois das horas, nove horas da noite, não vai falar bom noite, ou seja, bom noite, vai falar bom dia. Porque a boa noite se usa esclusivamente depois de se despegue. Então, uma vez que você chega em despegue, vai falar bom noite, nos vemos, no sentido, nos vemos domani. A gente se vê amanhã, então nos vemos domani. Que, assim se usa na Itália. Enquanto no Brasil era bom dia, boa tarde, e boa noite, boa noite no geral. Me correge se eu não falo, é boa noite, é a noite. Então, posso falar boa noite, se é para me despedir, que é para... Quando chega ou quando está indo embora. Exato, quando chega ou quando vou embora. Então, quando a gente chega, é boa noite. E quando a gente está indo, se despedindo, boa noite. E durante a jornada, o dia, você pode falar o bom giorno, todas as horas do dia. Ou então, você pode especificar, geralmente a gente fala só o mesmo bom giorno. Ou então, você pode especificar depois do meio dia, o bom pomerígio. Mas é bem simples, geralmente o bom giorno vale aí para toda jornada, né? E depois do almoço, o bom pomerígio é pouco, pouco, pouco utilizado. A gente quase nunca ouviu falar. E outra diferença que tem para o Brasil e a Itália, aqui nós, também para complementar, usamos o tchau. Porque o tchau, no Brasil, é para despedir. É só para dar tchau mesmo. É para dar tchau, para se despedir. Para nós, se eu conheço uma pessoa, que pode ser um irmão, pode ser um amado, um pai, um parente, um amigo, posso falar tchau, como está? Tchau, como vai? Então, o tchau se usa esclusivamente para pessoas que nós conhecemos. Então, vamos fazer um resumo agora. Então, tchau, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esses quatro passos, então, vai antes de se apresentar a mim. Se é um tchau, geralmente, se usa para pessoas mais intimas, para pessoas que não se conhecem, nós vamos utilizar o bom dia, o bom dia, o bom dia. Salve também. Salve, exato, tem também o salve. Isso é uma coisa que eu utilizo muito. Por exemplo, se eu conheço um comum para pedir, ou qualquer lugar para pedir uma informação, eu falo salve, bom dia, e faço a domanda, pergunta. Depois disso, então, uma vez que a gente aprende a Tagore, então, foi o complemento, o nome, então, eu realmente me chamo é o nome de como nós chamamos. E uma outra coisa importante Que eu posso sugerir Quando você estudia Levar e Parole Meu conselho É uma coisa que eu leio em um livro muito interessante Estou falando pura em italiano Daqui a pouco vai ser a conversação, gente A última conversação A Andressa fez uma pergunta Salve, então é igual um oi Isso, exato Oi, bom dia Salve é igual um oi Sim, é praticamente A única Cosa que eu posso Aconselhar quando vocês aprendem Soprattutto um idioma diferente Usar também O cérebro Divido em duas partes Temos razional e emocional Às vezes se você pegar Aquelas palavras que eu estou falando E fazer de maneira que vocês lembram Uma coisa engraçada Vai ver que vai ficar muito mais fácil Para vocês lembrarem depois Essa era uma tática que eu usava também Quando eu estudava Fazer uma ligação ao que você está aprendendo Com alguma coisa engraçada Alguma rima Para você conseguir memorizar mais fácil É porque também os portugueses tem muitas palavras Tem bastante palavras Até parecidas Então acaba que as vezes que você vai pensar em um jeito engraçado Vai aprender muito mais fácil Nós vamos tentar fazer alguns versinhos Para vocês começarem a praticar Cantarolando aí durante o dia E praticar Vai ser mais para a frente Quando as aulas começarem Ficar mais difíceis Tá bom? É isso Façam perguntas também Assim que a gente possa Conseguir tirar algumas dúvidas de vocês Se tiver dúvidas Se tiver alguma Também que mora na Itália Se eu estou falando alguma coisa Sem problema Estamos tendo Proprio uma conversa Cosí Estamos quebrando o gelo Quebrando o gelo Aqui é porque Tem muito brasileiro Que está aqui na Itália Há muito tempo Então sabe melhor Do que você tem coisas O Giuseppe Depois que ele viveu no Brasil Há oito anos Quando ele voltou para cá Gente Eu acho que eu estava falando Mais italiano do que ele Sim O bicho estava com medo Terrivo de perder o português Então assim A gente estava Nessa onda do português Aí eu fui deixando o português Porque eu queria aprender logo o italiano E ele não queria deixar o português Porque eu não queria esquecer Imagina aí Como é que estava a confusão E... Mas a forma de apresentar aqui Geralmente Nessa forma formal É sábio É bom giorno O bom pomerídeo Não se usa tanto Boa nascera No restaurante Você chega e senta Boa nascera Vou lhe... Ah Andressa Às vezes quando vejo a palavra de cara Não sei Mas quando eu leio A pronúncia É praticamente a mesma coisa Que no português A minha dificuldade no início foi usar a terceira pessoa do verbo Não la uso manco eu Não uso a terceira pessoa do verbo Que é ele Ele eu não ne utilizo Eu utilizo muito pouco Porque... Porque... Mas para quem quer mudar Magari como eu Que sou operário Sou operador de máquina O importante é só se saber comunicar Sobreviver Olha, Francinete Eles tentam traduzir No inglês E acaba falando uma pronúncia totalmente diferente Mas a Francesca é o nome mais comum aqui, Francinete Às vezes vão te chamar Ou por causa que a pronúncia Eles não sabem falar direito Então eles preferem dizer um nome parecido Carola Percebi que aqui tem muitas Bárbaras Agora, Bárbara é um nome comum aqui E eu acho que o meu Eu achava que o meu era um nome comum em todo o mundo Mas... Cheio é verdade Infelizmente é Tem... Oh meu Deus Mas vou te explicar Eu tenho um amigo Tenho vários amigos aqui na Itália Que se chama Simone Mas Simone aqui na Itália Nome é masculino Masculino Em inglês eu tinha uma vizinha Que se chamava Simone Sheila Sheila É porque às vezes Sempre nessa pegada do De colocar meio inglesado, sabe? Eles ficam meio que americanizando tudo E eles usam mais os termos em inglês E é... Agora, esse livro é um livro de... Segundo o governo italiano Que é um... Test A2 pelo permesso de soja E test B1 pela cidadania italiana Você dá pra ver Númeri romani Mas sabe o que é interessante? Os números romanos que vocês veem em todos os lugares Todos os monumentos históricos As datas Tem os números romanos Então assim, é interessante até aprender essas coisas Que são mais minuciosas Tia Tereza Ah, ok Oi, tia Tereza Oi, tia Então assim Nem tudo Não é válido É válido sim Se você pegar um livro desse Muito rico De detalhes Né? Muitas vezes Você não vai levar no dia a dia Mas alguma coisa Que você aprender a mais Vai te enriquecer E você vai saber ler uma data Em números romanos Enfim Nada É Tão inválido Que você não possa aprender Tudo que você lê Que você agregar de valor Vai te ajudar no futuro Ou em alguma oportunidade Pode servir, né? Olha, então O que Questa primeira apresentação Que nós Estavamos pensando em fazer É Intanto é uma prova Para ver Realmente O interesse Da parte de vocês Para Para O aprender o italiano Porque Eu sei que o italiano É um idioma Muito difícil Já vi falo Porque A diferença do inglês Que inglês Tipo Faccio l'esempio La palavra Trabalhar Work É No presença Work Work Works Work 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 In italiano Tem seis Modos diferentes De falar Mesmo Lavoro Eu lavoro Tu lavori Ele lavora Noi lavoriamo Voi lavorate E se lavora Então Já aí Vi fa entender Que O italiano É muito mais complicado Que o inglês Gramaticalmente Gramaticalmente Como eu estava falando Justamente A minha esposa E Então Por isso Que o Conselho meu É Que Aprende Aprende O básico Do básico Do básico Porque as outras Coisas Vai aprendendo Só com o tempo Isso No início Foca no básico No essencial Para você Começar Para você Ter uma base Para você Dialogar Com qualquer Italiano Qualquer pessoa E aí No dia a dia Às vezes Você comprar um pão Na pasticheira Ali vai surgir Novas formas De você Aprender No dia a dia Então Foca no Aprender o básico Aprender a cumprimentar Aprender a pedir Uma informação Aprender a pedir Uma refeição Um restaurante E o resto Vai agregando Aos poucos A gramática Também a leitura Gente É muito importante Você ter um interesse Em ler Para você Aprender as palavras Como são escritas Porque a pronúncia É uma coisa Quando a hora Você vai ver a palavra Parece outro Xingamento Parece uma coisa Totalmente diferente Do que você está falando Então assim É muito bom Você associar A palavra Verbal E escrita Tá bom? Escrever também Tipo Pegar um texto Ou uma letra De uma música Que você gosta Que fica mais prazerosa Ainda que você escuta Escreve E memoriza falando É Para facilitar Eu aprendi Antes de eu vir para cá Eu ouvia Todo dia Música Música Que eu gostava Música Que eu conseguia Entender a pronúncia Para Ir vendo a letra Para aprender O italiano Gente Então você tem que Achar essas formas Prazerosas De aprender Que assim Não fica pesado Assim não fica amassante Assim você consegue Assimilar mais E É muito mais gostoso Né? Oba A Laura Pausini É a Yuta Não é verdade E eu não sou fã Né? Mas A Yuta Realmente Tem muito Eu sou fã Gente Eu sou fã Eu fiz o vídeo Lá Ela casou Tem uma semana Né? Ali na cidade Salvaró Onde eu fui ver Aí eu sou fantástica Bocelli Bocelli é realmente Muito bom Mas Bocelli Vocemincino Para italiano É dura É muito dura Porque Bocelli É um cantor Muito bom Eu gosto mais de Bocelli Mas Bocelli É um italiano Até ouvir É difícil É difícil Para mim Porque é um Diciamo Que é muito Estrilato Não é Proprio falado Por exemplo Quando você vai De junho Tem várias músicas Da Laura Pausini No brasileiro No português brasileiro E que a gente consegue Até assimilar Alguma coisa Então O que eu posso falar Ah, sim Pausini Compenso Eros Eros Tem músicas Que pure lui E não é Fácil Eros Ramazzotti Eu conselho Escuto Ah, Maneskine Vambé Mas Maneskine Fala mais inglês Mais inglês Vocês são bem Moderninhos Não, não Maneskine Mas aqui já vem da antiga Não, Maneskine É bom Mas por aquilo É dura Maneskine Desenho animado Desenho animado Programas de TV Gente Não Não Sabe por que? Porque eu tentei O desenho animado Aprender com Palavra em inglês Ou em português E posso E desenho Não compensa É muito mais fácil Pegar Ser um desenho Mas tem que ser Desenho de adulto Já Não Desenho adulto No sentido Desenho de criança Maiorzinha Ah, ok Treze anos Quatorze Magari Disney Pegar desenho Mesmo Tem palavra Gente Eu gosto muito Nem todo mundo gosta Dos jornais italianos Os jornais Os telejornais Eles tem uma linguagem técnica Mas que te traz Conteúdo do dia a dia Coisas Importantes Termos importantes Do dia a dia E ali você vai pegando Absorvendo um pouco mais De palavras técnicas Né? A respeito De bolete Que seria as contas Né? De gás Luz Então assim Conteúdos mesmo Do dia a dia Que as vezes Se você não assiste um jornal Você não vai entender Então ali você vai absorvendo Essas palavras Que são um pouquinho Mais difíceis Mas que é usual Do dia a dia Assista o telejornais Então eu estava Como é que Estavam conversando Um pouco Quem é? Lúcio Dallas Lúcio Dallas É Lúcio Dallas Eu não conheço Não posso conhecê-lo É das antigas Mas é muito bom Lúcio Dallas Vou procurar Vou procurar Pra me conhecer Agora eu me interessei Estávamos pensando De fazer um material Básico Dicamos Mas básico do básico Pra quem está com interesse Às vezes pode Nos Te falar Ah, entreta usada É justamente É culpa nossa Porque estamos conversando Então O objetivo do nosso curso Do vídeo Do vídeo É A introdução Do curso De italiano básico Que meu marido Se disponibilizou Em estar ajudando Quem pretende Vim morar Vim estudar Ou vim Passear aqui pela Itália E quer aprender O italiano básico A base do italiano E Sim Vamos aprender A falar O básico Do básico Do italiano Ou se tiver Já uma base Possamos Magari Praticar O nível Não tem problema O importante É Como vê É mais uma ajuda Que estou dando Que não Assim pretendemos Ajudar Porque estou reparando Que tem muito Muitos de vocês Que precisam De uma ajuda E Eu fui muito ajudada Do brasileiro Então Me sento um pouco Inobligo De ajudar Esse é o Resumo Objetivo do curso Do vídeo Então Eu Ah Sobre o material Ah O material Estamos falando O material Estamos pensando De fazer Um material Básico Se tiver Alguém Com interesse Pode me mandar No direct Também Eu proponho Então De fazer Agora Porque justamente Quem está seguindo É direito Em te Se tem alguém Interessado A questo material Vamos fazer Uma coisa Música Me manda Aí Eu Um oi Eu quero Olha Andressa Já quer Aspetta No entanto Incomeça a Scriver Sì Eu vou Vou salvar Também Se tiver Mais alguém E assim Também Para vocês Terem o material Para revisar Para Treinar Em casa É uma coisa Vai ser um material Pegado justamente Do livro Não é nada Que nós vamos Inventar Vai ser Basado Muito No livro Porque Esses livros A maioria É feito Mesmo Para Estrangeiro Então Vamos pegar Baseado Nos livros Não é Que vamos Inventar Nada Però Vamos pegar As coisas Mais Mais Diciamo Básica Porque Essas coisas Não concordo Tem muita Coisa Que não Dá Sim A gente Vai fornecer O material Mesmo Para quem Está vindo O básico Gente Não estamos Pretendendo Aqui Dar um Curso Avançado Quem somos Nós Estamos Querendo Só Realmente Ajudar Vocês Tanto Que a gente Não está Cobrando Nada Por isso A gente Está Com a Intenção Mesmo É de Ajudar Vocês Tem muita Gente Que me Pergunta Todo dia Eu recebo Várias Perguntas No meu Direct De Pessoas Interessadas E me Perguntam Também Sobre Traduções E coisas Assim E eu Falo Como é Que eu Faço Para Ajudar Então Ele Falou Olha O curso Eu posso Fazer Isso Posso Dar o curso E assim Eu ajudo Vocês A estar Aprendendo Ao menos O básico Do italiano Essa é a Nossa intenção O André Quer Se tiver Mais alguém Que quer Um material Para Dizer Um básico Que nós Vamos Arumar Tá bom Beijos Tchau Tereza Tia Tereza Adriana Adriana Seja bem-vinda Adriana Bem-vinda Tem mais Alguém Obrigada André Adriana Quer Também Lógico Para Que está Entrando Agora Estávamos Tendo Uma base De Apresentações Como é Que se Nós Apresentamos Como é Ok Quero Fernanda E é Isso Gente É Mais Mesmo Para Vocês Treinarem Em casa Esse material É o material Que eu vou Estar tirando Do livro E vou Estar Fazendo Edição Eu Já Até Comecei A fazer Edição No meu Editor De texto No celular Então é Uma coisa Básica Porém Que eu Vou Estar Tirando Do livro Deixa Eu Perguntar Uma Coisa Tem Alguém Que está Com Interesse Em Uma Coisa Um Pouquinho Mais Particular Porque Eu Descobri Dela Que Andresa É Designer Magari Quer Saber Alguma Coisa Ali Fuori Mais Específica Para Alguma Área Trabalho Porque Assim A gente Pode Também Estar Buscando Conteúdo Nessa Nesse Campo Específico Maria 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 Tchau Ou italiana Na nossa live E É um intuito Então É realmente Ajudar Tá bom Se vocês Tiverem Perguntas Podem Perguntar Também Gente A gente A gente Ainda Está Com um Tempinho Aqui A neném Dormiu Muito Cedo Hoje Graças A Deus Da Diana Diana Olá Diana Obrigada Fernanda Eu tive Eu tive Que levar Documentos Para o meu Filho Ele foi Buscar Os passaportes Italiano Podemos Falar Depois Eu queria Saber Mais O vocabulário Da minha Área Sim É Uma Área Acabei de chegar Ah Diana Vou te explicar Uma coisa Bem rápida Essa live Depois Vamos colocar No Youtube Então Vai poder Assistir Vou te dar Um resumo Bem rápido Obrigada Estávamos conversando Sobre apresentações Como se fala Oi Tchau Boa dia Boa tarde Em italiano E como Como nós Nós Dovemos Apresentar E Dicamos que Essa live É só mais Para conhecimento Depois Vamos fazer Uma Mais específica Sobre Apresentações Sobre Como é Pedir No restaurante Vamos fazer Uma coisa Bem feita E se tiver Estávamos falando Agora Se está com interesse No material E se eu falar Eu quero Que vamos nos anotar Que está com interesse No mini material Que estamos Nós organizando E eu vou mandar Diretamente Para essas pessoas Tá bom Que estão Porque a live Era O intuito Dessa live Gente Era também Filtrar Pessoas Que realmente Estão com interesse Para mim Não disponibilizar Um material Assim Tão rico Para quem Não tem interesse Então Já que vocês Estão Até aqui Com a gente A gente Agradece De coração E Então Vamos estar Disponibilizando Como é Fala Poucos Mas Mas Bom Poucos Mais Ótimos Então Vamos 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 ajudar Vocês Que justamente São os primeiros Então É justo Que vocês Mereçam Alguma coisa A mais E com o tempo A gente vai Melhorando Também Na questão De como Passar As informações Melhor Para vocês Gente Porque A nossa Primeira Experiência De dar Curso Então Não é Que somos Expertes Estamos Aprendendo Também A Adriana Perguntou Como é Que vai Funcionar A Adriana Perguntou Como é Que vai Funcionar Hoje a gente Fez a live Mas Não todas As aulas Vai ser em live O meu marido Se disponibilizou Nos dias De folga Dele Ele está Gravando As aulas Eu vou Editar E soltar Para vocês No youtube Não Podemos Fazer o seguinte A live Se você está Com interesse Vamos Vamos fazer Para tirar As dúvidas No sentido Se você tem Alguma Alguma coisa Que quiser Perguntar Ou Como se Diciamo Sim Dá para fazer Uma live Tranquila Se você tiver Um problema Ou se você quiser Começar As aulas A gente quer fazer Uma vez Por semana Não vai ser Uma coisa Amassante Vai ser Realmente O essencial Daquela aula Por exemplo A próxima Vai ser Como Numa Cafeteria Como pedir Um café Como se sentar Numa mesa Pedir Cumprimentar Enfim Então a gente vai Nessa aula A gente vai abranger Isso Fazer de forma Prática Assim como a gente Fez aqui hoje A simulação A gente vai tentar Fazer todas as aulas Uma simulação Para vocês Terem uma noção De como Pronunciar Em qual momento Do discurso Falar tal palavra E assim Então vai ser Uma coisa dinâmica E depois A gente então Pode propor De cada 15 dias Para não ficar Tomaçante Para a gente também Fazer live Todo final de semana A cada 15 dias Ou a cada duas aulas A gente vai fazer Uma live aqui Para vocês tirarem As dúvidas O que vocês acham? Pode ser assim? Continua com a live A Sheila falou Tá bom amiga? Vamos continuar Até porque eu gosto Gente Eu gosto dessa interação É muito gostosa Sim Quando vocês puderem Fazem as lives E quando não der Tudo bem Também A live é bom Porque assim A gente consegue Ter esse tete a tete Com vocês O que é muito importante Porque como assim Assim como nós estamos Aprendendo também Da aula Assim vocês podem Passar as informações Que vocês necessitam E a gente consegue Ser mais eficaz Daiane Eu amo a live Porque podemos interagir Justamente Adriana Muito bom Porque também O problema só da live É que Como eu vou explicar Você escrever as palavras Vai ser também Meio difícil Então vamos Vou ter que estudar Um jeito Para interagir Às vezes Para vocês Vamos dar um jeito Conversar Diretamente Ou diretamente Fazer tipo Com um programino Qualcosa Mas vocês Merecem Então vocês Que entrou agora Na live Talvez uma aula Vamos estudar direitinho Mas por enquanto Essa é a metodologia O vídeo no youtube E a live Aqui no instagram Hoje a gente Teve que fazer Toda uma jogada Porque a neném Teve que dormir Um pouquinho mais cedo Cansamos ela o dia inteiro Gente Eu até sumi daqui Vocês viram A gente levou ela No parquinho Duas vezes De manhã às tarde Para ela dormir Mais cedo Nós na Itália Seja bem vinda Seja bem vindo Então é isso Gente Eu acho Assim que Dessa forma Conseguimos Atingir O objetivo Que é ajudar vocês Não há área específica Que ou é A mudança Para a Itália Ou a questão Do trabalho Então Fica mais fácil Eu estudo Ao mesmo aplicativo Duolingo Você acha legal Esse aplicativo De continuar Agora Vou te mentir Esse Duolingo Eu não conheço Eu conheço Babel Babel Posso falar Que não é ruim Mas Dicamos que Esse aplicativo É Mais Básico 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 Mas para começar É uma ajuda É uma ajuda Isso Duolingo Eu não conheço Então vou me informar E posso te falar Se é bom ou não Se você vai fazer Principalmente Babel Era com nativos Pessoas Do países Por exemplo Inglês Pessoas Ou estão na Austrália Ou na Inglaterra Ou pessoas Não Babel É mais aplicativo Porque eu paguei 60 euros Mi sembra Por Não me lembro Se era um ano Babel Me fez aprender As coisas básicas De inglês Então são Esercizi E coisas assim Mas vou tentar fazer Eu alguma coisa Proprio básica Porque tem coisas Que eu acho Que Não serve Mas como se fala Eu não sou um professor Então eu me baso Sua minha experiência Pessoal Então eu posso Ajudar Nessas partes Porque Infelizmente Muita gente Coloca Sempre Minha opinião pessoal Não estou criticando Eu penso Só que Tem coisas Que eu acho Que você pode evitar Que não vai servir Para o dia a dia Porque Effetivamente Nós precisamos Do dia a dia Não saber Numero Romano Ou 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 Certo 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 Então eu acho Que podemos Fazer uma coisa Muito mais básica E Tentar De passar Para vocês Poi Eu Não estou Falando Que o meu Método Será Certo 100% Andres Colocou Duolingo É bom Mas é melhor Se pegar Para ter acesso A outros Conteúdos É Já Ficou Informação Até para nós Que a gente Não conhece E É bom Às vezes Esses aplicativos Se você tiver A oportunidade De ter Uma aula De conversação Porque a Conversação É importante Para praticar Você precisa Praticar Ou falar Porque às vezes Você Estudar No livro Ou Pegar Um curso Assim E não tiver A oportunidade De praticar A conversação Fica difícil Do mesmo jeito Porque as palavras Vêm Mas na hora De falar Não sai Então assim A conversação É importante Vai na frente Do espelho Chama o marido Para conversar Para praticar E o italiano Porque É importante Praticar Tá bom Se tiver Mais Pergunta Rafaela É Questa horária Que agora Estão entrando As pessoas Justamente Que é Quatro horas No Brasil Temos cinco horas De diferença Sejam bem-vindos De qualquer forma A gente já passou Aqui bastante Informação Mas sobre O número Tá travado Travou Voltou A Juliette A Juliette Também está de mudança Seja bem-vinda Juliette Tem mais alguém Que quer o material Que estou preparando Vamos arrumar Para vocês Básico Se tiver alguém É só falar Eu quero Acho bom A gente fazer Outro resumo Porque chegou Bastante gente Depois Então gente A gente A gente está aqui Falando A região De você É boa Para o trabalho Alô Gente É o seguinte Posso falar Com certeza Que o norte Não tem pessoa Para trabalhar Precisa de tanta Tanta Muita Muita gente Para trabalhar Então trabalho Tem muito Realmente Tem muito O problema São os aluguês Aluguês É a coisa mais difícil Muito difícil Eu para arrumar Esse apartamento Que eu estou morando aqui Eu demorei Três meses Quatro E isso porque Eu tive Parente morando aqui Então As casas Infelizmente É Muito difícil Mas trabalho Não Realmente Tem muito Trabalho Aqui Tem como Até escolher Quase Mas Aluguel É realmente A parte Mais complicada Mas Trabalho Já vou falar Para vocês Se eu vou ser Bem honesta Não vou Mincer Salário Não Se pensar De vir para cá E ganhar Tres mil Eur Pode ficar Tranquilo Que não Tem trabalho Que ganha Tres mil Só se for médico Vai ser Uma média De mil Quinto Mil Dois Mil Três Máximo Máximo Uma Proprio Estourando Vai Mil Sessentos Eu Qual dica Vocês dariam Para quem Está chegando Para quem Tem família E Nenhum lugar Para ficar Até procurar Qual dica Bom Gente Para quem Está chegando Precisa De um lugar Para morar É usar Airbnb É o que Você consegue Alugar Consegue Então Eu não Eu Não Não Muito Eu sou Mais a Favor De Magari Ir No Privato Porque Às Vezes Se você Tiver Uma Boa Lábia Acho Que Consegue Dar Nele Agência Imobiliária Pode Esquecer Porque Se você Não Tiver Contrato Contrato Tempo Indeterminado Ninguém Vai Te Alugar Casa Ninguém Porque Infelizmente Que está Acontecendo Vou ser Bem Honesto Qualquer Um Que Aluga Casa Eu Tenho Uma Filha De 3 Anos Se Eu Hoje Decidi Não Pagar Aluguel Posso Garantir Que Até Tirar Minha Esposa E Minha Filha Dessa Casa Vai Demorar Anos Infelizmente A lei Italiana Não Funciona E Quindi Muita Gente Prefere Deixar As Casas Vazie Ou Non Alugar Para Nada Que Non De Cabeça De Tirar As Pessoas Porque Poi A Casa Vem Destruída Pode Acontecer Que O Cara Não Paga Condomínio Não Paga Água Não Paga Luz E Quindi Vai Vai Deixar A Casa Em Manera Muito Catastrófica Disastrada Quindi As Vezes Não Compensa Mas Para Quem Está Chegando E Quer Tem Que Ter Né Gente Um Lugar Para Morar Que Não Assim A A BNB A Princípio Né Você Pode Fazer Um Contrato Que Te Dá Um Tempo A Mais E Você Conseguir Pagar Até O Valor Mensal E Procurar Em Grupos Privados Pode Até Tentar Em Agencias Pode Ser Que Rato Tudo Certinho Então Mas Sabe Por Que Nós Estamos Falando Sinceridade Porque Estamos Vedendo Muita Gente Que Vai Falar Ah Itália É País Melhor Do Mundo Itália É Bom Não É Que É Ruim Mas Infelizmente A Burocracia Sobretudo Para Estrangeiro Atrapalha Muito E Falo Eu Porque Eu Sendo Italiano Atrapalha Também A Minha Vida Tem Coisa Que É Ajuda Os Outros Então É Melhor Ser Sincero E Vou Falá Chi Quer Mudar É Giusto Que Mudi É Giusto Que Faça Sua Esperienza Acho Vi Desejo Sorci De Deus Proprio Di Benza Porque Itália Veramente Vale A Pena Tem Multe Cosé Ma Já Pensar Di Vim Pra cá Pensando Che Sia Fácil Non Ne Vale A Pena Não Compensa Falo Proprio De Coração Porque Eu Amo Brasil Eu Fui No Brasil Fui Bem Aceito E Quindi Veio Um Brasileiro Vindo Pra cá Com Todas As Dificuldades E Me Sento Eu Em Culpa Então É Melhor Ser Honesto Porque Pelo Menos Eu Avisei Poi Eu A Gente Recebe Até Muitas Propostas De Pessoas Que Querem Não Consultoria Mas Que a Ajuda De Qualquer Forma Assim A Conseguir Né Esses Primeiros Passos Que É O Aluguel A Casa Porém Gente É Muito Difícil Até Para Nós Então A Gente Costuma Rejeitar Esse Tipo De Proposta Mas Não Porque A Gente Não Quer Ajudar Porque Não Tem Como Garantir Não Tem A Pessoa Tem Que Vim Com A Cara Com A Coragem Com A Disposição Porque Conseguirem Avançar Até Coisas Maiores Porque Os Primeiros Passos São Os Mais Difíceis Meu Marido Entrou Com Processo Cidadania Junto Da Família Aqui Pelo Brasília Agendaram Audência Para Fevereiro Você Sabe Qual É Procedimento Após Então Antigamente Não Essa Cosa De Cidadania De Procedimento Ela Não Quis Fazer Cidadania Mas Não Porque Eu Não Quero Mas Por Um Motivo Só Porque A Cidadania Como É Que Funciona A Cidadania Primeiro Você Tem Que Entrar Com Processo Depois Que Você Entrar Com Processo Tem Que Estudar Tem Que Ter Um Nível B1 Italiano Tem Que Que Pagar Escola Tem Que Pagar In Itália Se Você Eu Tenho Amigos Brasileiro Que Depois Dez Anos Ficando Morando Aqui Residente Pegaram Automaticamente A Cidadania Então Sem Ter Muito Processo Então Eu Prefiro Mais Esperar Dez Anos Então Anos Porque Pode Ter Outra Cosa Que Vai Mudar Para Pedir Cidadania Depois Que Você Faz Aula O Curso E Tudo O Governo Tem Quatro Anos Para Ou Dois Quatro Quatro Anos Com Salvini E Poi Passou Três Com Filho Diminuiu Metade Do Tempo E Se Tiver Filho Diminuiu Metade Do Tempo Então Falei Melhor Esperar Dez Anos Que Vou Não 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 Precisa Se Desculpar Porque Estamos Tendo Uma Interação O Processo Cidadania É Uma Coisa Complicada Complexa E Muito Individual Gente Tem Processos Cidadanias Que Eu Vi Que São Mamão Com Açúcar Tipo É Tudo Muito Rápido Fácil E Indolor Já Outros São Perrengue Atrás De Perrengue Então Assim Cada Um Vai Passar Por Um Tipo De Situação Pode Ser Mais Complicada O Passo A Passo Deveria Ser O Mesmo Mas Nem Todos Os Processos Procedem Da Mesma Forma É Difícil Não É É É Um Assunto Bastante Abrangente A Gente Não Costuma Nem Aconselhar Nem Falar Sobre Esse Assunto Porque É Muita Gente C'è Ragione Lore 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 Sì 36 Messe C'è Está Certo Per Matrimonio Naturalização Sim É Isso Que Eu Deberia Fazer Mas Non Espera No Allora Vou Explica Outra Cosa Você Está Certo 36 Messe Mas Eu Te Conto Uma Cosa Que Acontece Com Que É Mesmo Noi Chegamos Aí Para Pg O Permesso Di Sogiorno E Foi Mi Falou Que Era Dois Anno O Poliziano Chegai Ma Por Que Non Fai Dicinco Dito Come Dicinco Eu Sei De Dois In Dois Anos Não Mas Porque Se Você Arrum Esse Documento Aqui Que Não So Que É Vamos Te Dar Cinco Anos Então A maioria De Que Vocês Lê Na Diciamo No Consulado As Vezes Não É Por Isso Que Depende Muito Também Do Agente Que Vai Te Atender Tem Uns Que São Mais Dispostos A Te Explicar E Vai Te Dar Um Caminho Uma Luz No Fim Do Vai Te Explicar Nada Então Esse Agente Que Eu Fiz O Último Permesso Falou Assim Olha Se 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 Por Isso Depende Muito Da Pessoa 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 Realmente É 36 Meses Mas É Capaz Que Te Falam Que Consegui Ir Um Ano Dois Depende Da Cada Caso Um Caso Meu Primeiro Permesso Vou Contar Só Como Curiosidade Mesmo Meu Primeiro Permesso Foi Logo Que Cheguei Que Engravidei Eles Me Deram Permesso Para Cura Médica Porque Eu Não Tinha Residência Não Tinha Nada De Documento Tinha Só Meu Passaporte E Aí Eles Me Deram Permesso Para Cura Médica Para Fazer Todos Os Procedimentos Durante A Gravidez Consulta Tudo Exames Então Eu Tive Os Mesmos Direitos De Um Italiano Só Por Estar Aqui Na Itália Grávida Pelo Que Percebo Depende Da De Um Video Cos 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 É Uma Cosa Longa Vamos Fazer Vamos Explicar Vamos Estudar A Respeito Porque Não Somos Muito Sobre Cidadania O processo Cidadania Não Somos Muito Temos Muito Conhecimento Mas Podemos Estudar E Apresentar Para Vocês Futuramente Porque Magari Me Informo Com Qualquer Pessoa Também Porque Ler O Documento É Uma Cosa Mas Às Vezes Té Sempre Prática Tem Alguma Coisa Que Pode E Há 23 Anos Atrás Era Ainda Pior Imagino Que Aqui Era Ainda Carimbinho Era Aquela Coisa Como É Como É Mua Última Esse Dia Você Me Falou De Uma Coisa Que Mudou Que Até Pouco Tempo Atrás Ah Era A Carteira De Motorista Não A Carteira De Motorista Permessi Sojourno Também Mudou Porque Agora Aqui É Permanente Tem Que Trocá Sta Volendo Un Artigo Tem Que Trocá Permesso Sojourno Deve Scrivere Permesso Di Sojourno Quindi Vai Un Assunto Molto Lungo Vamos Fazer Una Live Sopra Isso Futuramente Vai Ser De Dez Anos O Que O Permesso Se For Permesso Ótimo Então Quindi Voltando O Curso Porque Nós Estávamos Falando Do Curso Se Não Tiver Mais Alguma Dúvida Se Tiver Nove Quinze Se Tiver Alguma Ótimo Vai Ser Dez Anos O Permesso Mas O Próximo Eu Acho Que Já Vou Fazer Cidadania Desencadernar Um Pouco De Documento Então Se Tiver Dúvida Questionamento Sugestão Sugestão Pode Mandar No Directo Vamos Depois Estudar Como Fazer Vamos Fazer Um Pequeno Material Olha E o Material Que eu Já Estou Editando Já Ainda Está Em Fase De Acabamento Segunda Feira Eu Vou Conseguir Mandar Para Todas As Pessoas Que Anotei Aqui O Nome Tá Bom Então Se Tem Alguém Que Ainda Não Me Passou Eu Quero Um Material Que A Gente Vai Disponibilizar Do Curso Um Material Mesmo De Treinamento Para Vocês Praticarem Vamos Explicar O Curso Vai Ser Dividido Em Fase No Sentido De Vamos Fazer Primeiro Apresentação Quando Vamos Mandar O Material Apresentação Depois Vamos Vamos Fazer Um Curso Cada Curso Cada Aula Cada Aula Vamos Passar O Material Qual A média De Valor De Aluguel Da Região De Vocês Daiane Já Coloquei Seu Nome A Média De Aluguel Vai Depender Muito Valia De 400 A Acima Coloca Na Faixa De 500 Euros A Média Acho Que Até Nacional 500 Euros Se Não É Uma Cidade Muito Carna Juliette Juliette Não Não Coloquei Juliette Então Depende Muito Depende Depende Muito Da Cidade Se Não É Uma Cidade Muito Cara Mil Mil Euros Mil Se Vai No Centro Custa Uma Kitchen Vai A Mil 500 Euro Depende Muito Cidades Pequenas São Mais Baratas Costumam Ser Muito Mais Baratas Em Pescar A Gente Teve Sorte E Deus Abenço Também Que A Gente Conseguiu Uma Casa Muito Barata Para Alugar 350 Euros A Gente O Curso Vai Ser Totalmente De Graça Não Vamos Cobrar Nada É Uma Ajuda Que Nós Estamos Dando Como Primeira Live Para Quem Participou Não Vamos Cobrar Nada Por Isso Você De Graça E Tirar As Duvidas Ou Pelo Menos Para Essas Pessoas Que Estão Aqui Na Live Vamos Dar De Graça Porque Eu Não Sou Professora Então Vou Cobrar É Mais Uma Ajuda Porque Eu Recebia Muita Travou Meu cãibro Tá Velho Gente Eu Recebo Muito Diariamente Principalmente Do Início Do Ano Para Acá Eu Tenho Recebido Muitas Dúvidas Muita Gente Mesmo Teve Um Boom De Pessoas Que Querem Mudar Agora Vou Fazer Uma Pergunta O Que Quer Mudar Mas Por Que Quer Mudar Do Brasil Só Curiosidade Gente Porque Não Estou Entendendo Realmente A gente Que Vaz Eu Espero Que Não Porque Eu Fale Ah L'Italia É Meravigliosa Era Só Para Aver Uma Espero Que Não Seja Só Por Uma Ilusão Sentir Que Seja Uma Cosa Mais Seria Porque Portugal Teve Muitos Esses Problemas De Pessoas Que Iludire Outras Pessoas E Eu Não Estou Julgando Ninguém Estou Só Falando O Que Eu Percebi Então Assim É Com Esse Motivo Sério Mudar Pela Segurança Criminalidade Está Assustadora Então São Motivos Válidos Não Então Concordo Viver Algo Novo Do Senhor É Muito Válido Então Assim Gente É Mesmo Porque Nossa Foi Do ano De 2022 Pro Ano De 2023 Início Do ano Eu Até Pensei Que Era Alguma Coisa Ligada Política Porque Não Tem Condição Muita Gente Mesmo Me Procurou E Acredito Que Outras Pessoas Também Procuraram Outros Influências Para Perguntar Para Pedir Esse Apoio Então Assim É Uma Dúvida Que A Gente Se Perguntava Nossa Por Que Está Tanta Gente Querendo Sair Do Brasil Nós Viemos Para Cá Porque Já Moramos Na Irlanda Quisemos Voltar Mas Com a Cidadania Agora Ok Ótimo Também é um motivo Muito Válido Aqui No Brasil Está Difícil Ir Na Esquina De Casa É Gente Eu Já Sofri Um Assalto Uma Vez Só Na Vida E Foi Traumático Então Entendo Muito Bem A Questão Da Segurança Porque Faz Toda Diferencia Ok E Graças A Deus Graças A Deus A Segurança Que A Garantida Está É Odio Não Deu Na Caída Aqui Também Mas No Brasil Mas Aqui Também Deu Uma Caída Muito Grande Muito Difícil Mesmo Ok Eu Também Percebi Porque Eu tenho Família No Brasil Então A Gente Conversa Bastante Principalmente A Questão Dos Preços Do Aumento Aqui Também Teve Muito Aumento Gente Não Acreditem Uma Família Que Antes Conseguia Viver Com Salário Igual Nós Em Pescara Vivíamos Com Salário Tranquilamente Gente Que Sobrava Muito Dinheiro Assim Para A Gente Gestia Até Viaja Essas Coisas Hoje A Gente Não Consegue Fazer O Mesmo Que A Dois Anos Atrás Então Assim Aqui Também Teve Bastante Aumento Tá Bom Assim Não É Querendo Desanimar Entendeu É Porque É A Realidade Então A Gente Eu Costumo Dizer Que Quanto Mais A Guerra Por Isso A Guerra Que Afetou A Gente Diretamente De Forma Direta Os Preços Do Dia Gente Gás Cozinha A Luz A Energia Também Aqui Que É Abastecida Com Gás Então Gasolina Que Também Aumentou Bastante Nem Vamos Entrar Nesses Detalhes Porque Foram Muitos Aumentos Também Viu O Mercado Tá Muito Caro Realmente Posso Concordar Tive Que Trabalhar No Brasil Sei Disso E Já Era Caro Quatro Anos Atrás Agora Sim Meu Marido Também Passava Perrengue Com Preços De Supermercado Então Eu Provo Cosi Vamos Eu Já Entendi Mais O Que Está Querendo Acabei De Comprar Um Ovo De Páscoa Para Minha Filha E Um Para Meu Sobrinho Gastei 120 Reais É Bastante Caro Não Entendo É Realmente É De Assustar Não É Fácil Não Tá Fácil Em Nenhum Lugar Do Mundo Porém Viver Algo Novo Do Senhor E Viver Legal Isso Porque Comprei Um Dos Menores Olha Gente Eu Comprei Um Ovo Nós Compramos Um Único Ovo Que Eu Acho Vai Ser O suficiente Para Família Inteira Que Se Se Converter Sim Ok Então Gente Eu Se Não Tiver Mais Dúbida Ou Se Tiver Algum Amiga Vamos Itália Consigo Youtube Tem Vários Na Netflix Então Vamos Tem Que Fazer Uma Playlist Anota Aí De Fazer Uma Playlist De Música E De Filmes Filmes Séries Filmes Séries E Vou Fazer Uma Pesquisa Para Vocês E Vou Mandar Vou Pedir Para Mandar Para Carola Músicas Músicas Filmes E Séries Porque Querendo Ou Tem Que Ouvir As Palavras Para Ver Se Se São Palavras Fáceis Ou Não E Isso Demora Tempo Não Posso Fazer Agora Eu Assisti A Série Arrow Arqueiro Verde Toda Em Português A Gente Assistiu No Brasil E Agora Nós Estamos Assistindo Ela Pela Prime Em Italiano Muda Muita Coisa Gente Muda Praticamente Até O Contexto Da História Então Assim Não Sei Se A Dublagem Não É Tão Boa Então A Gente Precisa Mesmo Assistir Pra Poder Falar Pra Vocês Se Vale A Pena Ou Não Tá Bom Esse Eu Não Aconselho Não Porque Tá Muito Diferente Assim Mudou Bastante Coisa Muita Coisa Muda Só Só Uma Palavra Diferente Você Já Vê Não Sei Ah Sua Mãe É Ana Ana Minha Sogrinha Ok Então Aqui Você É Católica Ou Evangélica Somos Evangélicos Mas Minha Filha Batizada Na Católica E Estuda No Colégio Católico Porém Somos Eu Meu Marido Fomos Batizados Mas Priga Porque Você Não Parece Conflito De Interesse No É Porque Meu Vô Queria Que Eu Allora Aqui Na Itália O 99% É Católico Molto Poco É Evangelico Aí Que Acontece Noi Hacciamo Igreginha Aqui Só Que In Pescara Cinha Igreja Ma Era Longe Aí Então Que Fizemos Mio Vô Queria Antes De Morrer Piggio Pelo Amor De Deus Fai Batista A Minha Fili Cattolica Eu Acontece Mio Vô Porque Querendo No Era Unico Mio Vô Que Sobrou E Non Ten Nada Contro No Senti Di Essere Battisato In Dois Igreja Que Fala Mesmo Deus E Quindi Desige Um Batista E La Cattolica Il Fatto Da Scola Stare Cattolica É Porque Non Temo Igreja Scole Evangeliche É Unica Che Ci Pare Sia Perto Diciamo De Deus Era Catolica Seria Os mesmos Valores Valores Da Família Pregar O Amor De Jesus Então As Madres Também São Gente São Muito Fofurentas Vocês Têm Vão Tratam As Crianças Isabela Nossa É Um Carinho Muito Especial Então Assim Mesmo Que A Gente Agora Esteja Frequentando A Igreja Evangelica Vamos Continuar Deixando A Igreja A Maioria Da Da Escola Pública É Tudo Ormai Está Virando Mais Árabe Que Aí Então Fica Um Difícil Valores São Os mesmos Valores Tra Árabe Católico E Evangelista Sabemos Que É Um Pou Diferente Então Preferimos Levar Sim Gente Aqui Na Nossa Região Principalmente Tem Muita Imigrante Muçulmano E Então Tem Algumas Cidades Em Que As Escolas Públicas Tem Bastante Crianças Filhos De Pais Muçulmanos E Que Levam A Cultura Avante Então Assim A Gente Não Quis Arriscar Né De Porque A Cultura Italiana É Bonita Então Eu Quero Introduzir A Cultura Italiana Quero Que Ela A Cultura Muçulmana Então Assim A Católica A Igreja Católica Italiana Não É A Raiz Italiana E É Isso Que A gente Quis Também Proporcionar Além Dos Valores Da Família Essas Coisas Que Para Nós É Primordial Né Sem Essa Bagunça De Gente Essas Coisas Então Sim Nós Conhecemos No Brasil Depois Da História Temos O Vídeo Contudo Explicações Porque A História É Longa Mas Sim Nós Conhecemos No Brasil Foi Um Amigo Que Me Trouxe No Brasil Tinha Parente Lá Responder A Escola Nós Pagamos Porque É Privata A Pública Como Estavam Falando A maioria É Tudo É Muito Estrangeiro E Quindi A maioria É Tudo Almeno Così Me Falaram E Não Posso Me Falar Não Tivemos Experiença Só Que Me Falaram Que Su Una Classe De 22 Pessoa 20 Era Árabe Magari Uno Rumen Albanense Ou É Uno Italiano Então Quindi Mas Não É Todo Lugar Casal Não É No É Nosso Caso Sim A cidade Aqui ao redor Tem bastante Muçulmanos E Nas escolas Públicas Aqui Também Se paga um Valor Dependendo Sempre do Ize Viu gente Não é tudo Gratuito Aqui não Você paga o valor Da mensa Da mensa Que seria O lanche Não é mensalidade De escola Tipo Você Não vai pagar A escola Você paga O lanche A mensa E o da Isabela A gente paga A mensalidade E mais A mensa Porque Nois É É Comunque É Privata Não É Uma Escola Pública Então Se pagamos Faixa De Nódico Porque Tanto Siamo Sua faixa 200 Euro 230 Máximo 250 Máximo Estorando 250 Manda o link Da história De vocês Que eu vou ver Vou mandar Vou te mandar Lá no Direct É um Dos primeiros Vídeos Lá do Canal Então Desculpa Ficou Até Bastante Longo O vídeo Gente Era Para ter sido Mais Mas É uma História Longa Então Eu Só uma Curiosidade Uma vez Nós ganhamos Um concurso De Da minha Cidade Lá De História De Amor Era Dos Dia Dos Namorados Alguma Coisa Assim E a gente Ganhou Um Dia Romântico No hotel Com Jantar Romântico E tudo Por Por Causa Que eu Mandei A Nossa História E A Gente Ganhou O Concurso Tá Bom Vou Mandar Vou Mandar Vou Fazer o Seguinte Vou Deixar No Story Depois Passando Pra quem Quiser Conhecer Vamos Fazer Um Livro Um Filme Foi Já Castigado Bastante Tá Bom Vocês Se Casaram Aí Ou No Brasil Tudo Brasil A Gente Começou A Vida Lá Foi Foi Eu Que Mudei Pra Lá Vamos Ver Minha Vamos Despedir Então Vamos Esperar Levantar A Criança Sim Nós Conhecemos No Brasil Mas Não me Lembro Se a cara Me ouve Me mata Mas é 2011 E Depois Da História Vamos Deixar O link Pra Vocês Assistirem Foi Muito Longa É Uma História Bastante Longa Mais Pergunta Se Ci Vê A Vontagy Porque Sono Veramente Na Sinceridade Mais Completa Aproveita Agora Leticia Oi Leticia Ok Então Estamos Ainda Em Live Tem alguém Que quer mais Um material Aproveitar Voltei Nenê Tá com Tosse Deu uma Crise De tosse E é Isso Gente Já estamos Com uma Hora e Meia De Live Era Pra Ser Quarenta Minutos E Máximo Uma Hora Mas Tá Bom Foi Bom Ter Conversado Tirando Foi Conversa Muito Boa E Pra Resumir Quem Tiver Interesses Ainda Quem Chegou Agora Tiver Interesse Em Aprender O curso Básico De Italiano Básico Com A gente A gente Vai Estar Disponibilizando Além De Aulas Que A gente Vai Estar Gravando E Soltando Lá No Youtube Vou Deixar O Link Aqui Pra Você Sempre Também E A cada Quinze Dias Ou A cada Duas Aulas A gente Vai Estar Voltando Aqui Pra Fazer Uma Live Tirar Mais Dúvidas E Ter Um Tete A Tete Assim Com Vocês E Também Vamos Estar Disponibilizando Folha É Um Material Também Pra Você Estar Praticando Que Eu Vou Estar Enviando Via Direct Por Enquanto Porque Vai Ser Cobrado Nada É Mesmo Para Ajudar Um Material Básico Por É Que Vai Dar Uma Base Pra Vocês Estarem Praticando Iniciando O Conhecimento Do Italiano Pra Vocês Poderem Mudar Ou Se É Motivo De Passeio Pra Poder Vim Pra Itália Sabendo Ao Menos O Básico Tá Bom Ou Se Estiver Aqui Quiser Praticar Vamos Falar Última Vez Que Nossa Live Como Primeira Live Um jeito Pra Agradecer A Vocês Sim Também Sem Cobrar Nada Vai Ser Uma Ajuda Muito Grande Partiu Dele A Juliette Faltou Alguém Fernanda Anotamos Não Juliette Tá Aqui Se Tiver Mais Com Alguém Com Interesse No Material É Última Oportunidade Porque Depois Vamos Vamos Nos Despedir Regiane Regiane Eu Botei Chinel Regiane Desculpa Regiane E É Isso Gente Foi Uma Delícia Poder Ter Tete A Teste Com Vocês Eu Gravo Sempre Os Stories Mas Não É A Mesma Coisa Gente Live É Uma Delícia Porque A Gente Interage Conversa Eu Tenho Uma Resposta Mais Dinâmica E O Papai Também Tá Gostando Ele Tem Que Se Soltar Mais Gente É Muito Tímido Não Sei Se Vocês Perceberam Mas Ele É Muito Tímido E Eu Fale Você Vai Tirar De Letra E Ele Ficou Mas Graças A Deus Eu Tudo Certo Então Vamos Não Mas Foi Para Ajudar Mesmo Foi Não Foi Nada Pensado Em Cobrar Coisa Coisa Porque Não Sabemos As Dificuldades Então Vou Repetir Não No Início Não No Início Mas Também Para Frente A Menor Que Não Vire É Uma Coisa Muito Bem Feita Que Vou Me Focar Mas Se For Così Só O Básico Quero Ajudar E Aquilo Que É Até Bíblico Né Gente Deus Nos Abençoa Para Que A 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 Podemos Perder Essa Oportunidade Porque É Próprio Assim Que A 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 única coisa que peço vai demorar um pouquinho, porque sendo os primeiros vai demorar um pouquinho para fazer o material, porque além disso eu vou ter que pegar os livros, ter que ir na biblioteca, pegar os livros, porque tem que pegar vários livros para poder tirar o material, então peço só um pouquinho de paciência. A gente é a biblioteca, gente, vão em bibliotecas aqui, são maravilhosas, tem muita coisa rica demais, a gente aprende muita coisa, esse livro aqui a gente pegou da biblioteca, se você chegar lá e procurar conteúdo para estrangeiro, quem quer aprender, vai estudar em biblioteca, gente, tem muito conteúdo, vamos voltar às raízes, pegar o livro, antes era as Barça, a gente tinha que fazer trabalho em escola, pegava. Gente, aprende muito mais coisa, muito mais rica do que só ficar pesquisando na internet, a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa não tão boa, então assim, vamos nas raízes, sabe, buscar nos livros mesmo, leitura, faça uma leitura do italiano para você memorizar as palavras, isso vai ajudar. E a conversação. Então, acho que podemos, uma hora e meia de live, podemos nos despedir, agradecemos por ter participado, espero que, agradeço vocês também para nos dar confiança, e tomara que vai dar certo esse material que possa ajudar e se tiver dúvida ou qualquer questionamento, pode mandar um mensagem que nós vamos ajudar. E é isso, eu desejo uma boa noite, uma boa noite, uma boa noite, uma boa Páscoa, uma boa Páscoa, e desejo uma ótima semana para todos. Um ótimo final de semana, um ótimo domingo, curta aí bastante a família, gente. Ó, para quem está já com data de mudança, ou planejando mudança, aproveita também para curtir bastante a família, criar momentos memoráveis, que é essas lembranças, essas doces lembranças que quando a gente está aqui, é que a gente vai ficar, né? Ah, é verdade, não é isso, não é isso, é uma boa noite, mas é boa tarde, a verdade está certa, porque é cinco horas. Então, já está, ó, quase indo dormir. Então, é isso, gente, muito obrigada de coração, eu fico muito feliz. Fique todo mundo com Deus, e até a próxima live. Até a próxima live, e eu vou deixando vocês informados durante a semana sobre a próxima aula, tudo bonitinho. E sobre o material, acredito que segunda-feira eu já consigo disponibilizar para vocês via direct, tá bom? Vou enviar para cada uma de vocês no direct. E vocês podem me cobrar também por lá, tá bom? Um big beijo, gente, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau. Tchau.